Hoje, no Conhecedor dos Animais, listamos 12 fatos que somente donos de Jack Russell Terrier entendem. Vamos lá! O Jack Russell Terrier é uma raça de cão pequena, em estatura, mas gigante em personalidade. Originário da Inglaterra do século XIX, este cãozinho destemido foi originalmente criado para auxiliar na caça à raposa. Sua energia inesgotável e inteligência aguçada fazem dele um companheiro animado e leal para famílias ativas e apaixonadas por aventuras. Se você procura um parceiro de vida cheio de vivacidade e charme, o Jack Russell é a escolha perfeita para você. 1. Os Jack Russells são cães barulhentos Os Jack Russells, por sua energia e personalidade vibrante, têm outra característica marcante. Eles são cães barulhentos. Esses pequenos pacotes de energia não têm medo de expressar suas opiniões. E isso muitas vezes se manifesta em latidos frequentes e persistentes. Seja para alertar sobre a presença de estranhos, expressar entusiasmo pelo jogo ou simplesmente desejar sua atenção, os Jack Russells não hesitam em fazer o uso de suas vozes. Se você vive em um ambiente onde o silêncio é essencial, pode ser necessário treinar o seu Jack Russell para controlar seus latidos. No entanto, para muitos amantes da raça, esses latidos são apenas uma parte do charme irresistível desses cães cheios de personalidade. Portanto, se você está preparado para aceitar um pouco de barulho em troca de uma companhia animada e leal, um Jack Russell pode ser o companheiro perfeito para você. 2. Jack Russells são fortes competidores em esportes caninos. Os Jack Russells são muito mais do que apenas cães de companhia. Eles são verdadeiros atletas caninos. Com sua energia inesgotável e inteligência afiada, os Jack Russells destacam-se em uma variedade de esportes caninos. Desde a agilidade até o frisbee, passando pela competição de obediência, esses cães compactos demonstram uma habilidade excepcional e uma determinação incansável. Sua agilidade e capacidade de aprendizado rápido os tornam competidores formidáveis em qualquer arena. Além disso, sua natureza alerta e instintos de caça os tornam particularmente bem-sucedidos em esportes que envolvem busca e recuperação. Se você está procurando um parceiro de equipe dedicado e entusiasta para participar de competições caninas ou simplesmente para desfrutar de atividades ao ar livre, o Jack Russells está pronto para o desafio. Com sua paixão pelo jogo e sua sede de aventura, esses cães incríveis são verdadeiros campeões em todas as áreas. 3. Os Jack Russells precisam de muito exercício. Os Jack Russells são cães enérgicos e atléticos que precisam de muito exercício para serem felizes e saudáveis. Devido a sua origem como cães de caça, eles possuem um instinto natural para se mover e explorar. Sem atividade física suficiente, esses cães inteligentes e ativos podem ficar entediados e até mesmo desenvolver comportamentos destrutivos. É recomendado pelo menos uma hora de exercício vigoroso todos os dias para um Jack Russell. Isso pode incluir caminhadas longas, corridas, jogos de busca ou brincadeiras em ambientes espaçosos. Além do exercício físico, os Jack Russells também se beneficiam de estímulos mentais, como treinamento de obediência e jogos de inteligência. É importante lembrar que a falta de exercício adequado pode resultar em problemas de saúde e comportamentais para esses cães ativos. Portanto, se você está considerando adotar um Jack Russell, esteja preparado para comprometer tempo e energia para satisfazer suas necessidades de exercício e garantir uma vida feliz e equilibrada para seu amigo peludo. 4. Estimulação mental é vital. Para os Jack Russells, estimulação mental é tão vital quanto o exercício físico. Esses cães inteligentes e ágeis precisam de desafios mentais para se manterem felizes e satisfeitos. Sem atividades que estimulem suas mentes, podem ficar entediados e recorrer a comportamentos destrutivos. Felizmente, há uma variedade de maneiras de proporcionar estimulação mental para os Jack Russells. Isso inclui brinquedos interativos, como quebra-cabeças de comida, que os desafiam a resolver problemas para obter suas recompensas. Além disso, treinamento de obediência e truques são excelentes formas de exercitar suas mentes enquanto fortalecem o vínculo entre cão e tutor. Os Jack Russells também se destacam em esportes caninos que envolvem habilidades mentais, como a agilidade e o rastreamento. Portanto, se você está pensando em trazer um Jack Russell para sua família, lembre-se de que a estimulação mental é uma parte essencial de seu bem-estar geral e felicidade. 5. Os Jack Russells possuem uma grande presa Os Jack Russells possuem um instinto de caça inato, que remonta às suas origens como cães de trabalho na caça-raposa. Apesar de seu tamanho compacto, esses cães são verdadeiros atletas e têm uma determinação feroz quando se trata de caçar presas. Eles são conhecidos por sua agilidade impressionante e coragem implacável ao perseguir roedores, coelhos e outras presas de tamanho similar. Sua habilidade em localizar e rastrear presas é incomparável e, uma vez que estão no encalço de uma, não desistem facilmente. Além disso, os Jack Russells são excelentes em utilizar sua inteligência para desalojar presas de seus esconderijos. No entanto, é importante lembrar que este instinto de caça pode se manifestar em comportamentos indesejados, como cavar e perseguir animais de estimação menores. Portanto, é essencial fornecer estímulos mentais e atividades físicas adequadas para canalizar esse comportamento de forma construtiva. Com o treinamento e a socialização adequados, os Jack Russells podem usar suas habilidades naturais de caça de maneira positiva, trazendo diversão e entusiasmo às atividades ao ar livre com seus tutores. 6. Os Jack Russells não são adequados para famílias com crianças pequenas. Embora os Jack Russells sejam cães incríveis, sua personalidade enérgica e tamanho compacto podem torná-los uma escolha desafiadora para famílias com crianças pequenas. Sua natureza ativa e brincalhona pode ser um pouco demais para crianças muito jovens, especialmente se não forem devidamente supervisionadas. Devido ao seu instinto de caça e desejo de perseguir, os Jack Russells podem reagir de forma imprevisível diante de movimentos rápidos e bruscos das crianças, o que pode resultar em acidentes. Além disso, esses cães inteligentes podem se sentir frustrados se não receberem a estimulação mental e o exercício adequados, o que pode levar a comportamentos indesejados. No entanto, com treinamento adequado e supervisão cuidadosa, os Jack Russells podem se dar bem em famílias com crianças mais velhas que entendem como interagir de forma respeitosa com o cão. É importante avaliar cuidadosamente o temperamento de cada cão e a dinâmica familiar antes de decidir se um Jack Russell é a escolha certa para sua casa. 7. Jack Russells são artistas de fuga Os Jack Russells ganharam a reputação de serem verdadeiros artistas de fuga no mundo canino. Com sua inteligência afiada e energia implacável, esses cães são mestres em encontrar maneiras de escapar de cercas e portões. Sua natureza curiosa e destemida os leva a explorar constantemente seu ambiente e, se encontrarem uma oportunidade, não hesitarão em sair em uma aventura por conta própria. Essa habilidade de fuga pode ser um desafio para os proprietários, especialmente se não tomarem precauções adequadas para manterem seus Jack Russells seguros. É essencial garantir que as áreas ao ar livre estejam devidamente cercadas e que os portões estejam bem fechados para evitar fugas indesejadas. Além disso, o treinamento de obediência é fundamental para ensinar os Jack Russells os limites e comandos de recal. Com a devida atenção e cuidado, esses cães incrivelmente inteligentes podem canalizar sua energia para atividades construtivas e desfrutar de uma vida segura e satisfatória ao lado de seus tutores dedicados. 8. Os Jack Russells são cães de guarda maravilhosos Apesar de seu tamanho pequeno, os Jack Russells são cães de guarda maravilhosos. Sua natureza alerta e corajosa os tornam vigilantes e prontos para proteger sua família e território. Eles são rápidos para detectar qualquer intruso ou ameaça potencial e não hesitarão em latir para alertar seus donos. Além disso, sua natureza territorial os leva a defender sua casa com vigor. Embora possam não ser tão imponentes quanto raças maiores, seu instinto protetor é inegável. O treinamento adequado pode aprimorar essas habilidades naturais, ensinando aos Jack Russells quando e como responder às situações de segurança. No entanto, é importante lembrar que, como qualquer cão de guarda, a socialização desde cedo é fundamental para garantir que seu Jack Russells seja amigável e confiável com visitantes e outros animais. Com sua determinação e lealdade inabaláveis, os Jack Russells se destacam como valiosos membros de segurança de muitas famílias ao redor do mundo. 9. Jack Russells são propensos à surdez Embora os Jack Russells sejam cães incríveis em muitos aspectos, é importante estar ciente de que eles têm uma predisposição genética à surdez. Esta condição pode ocorrer devido a uma pigmentação incompleta ou ausente no ouvido interno, o que pode afetar um ou ambos os ouvidos. A surdez em Jack Russells pode variar de leve a total e pode ser congênita ou desenvolver-se ao longo da vida do cão. É essencial que os proprietários estejam atentos aos sinais de surdez, como falta de resposta a sons, dificuldade em acordar quando dormindo ou irritabilidade excessiva. Se houver suspeita de surdez, um veterinário especializado em problemas de audição canina pode realizar testes específicos para diagnosticar o problema. Embora a surdez possa apresentar desafios, muitos Jack Russells surdos levam vidas felizes e plenas com o apoio de seus tutores dedicados. Com cuidados extras e atenção, é possível proporcionar uma vida de qualidade a um Jack Russell com perda auditiva. 10. Jack Russells precisam de proteção contra o sol Devido a sua pelagem curta e a pele clara, os Jack Russells são mais sensíveis à exposição solar e podem precisar de proteção extra contra os raios UV. A exposição prolongada ao sol pode levar a queimaduras solares dolorosas e até mesmo ao desenvolvimento de câncer de pele em cães. Portanto, é essencial tomar precauções durante os dias quentes e ensolarados. Isso inclui limitar a exposição direta ao sol nos horários mais quentes do dia, fornecer sombra adequada quando estiverem ao ar livre e investir em protetores solares específicos para cães, especialmente em áreas de pele menos pigmentada, como o nariz e as orelhas. Além disso, é importante manter os Jack Russells bem hidratados para evitar a desidratação. Com cuidados adequados, podemos garantir que esses cães enérgicos possam desfrutar do ar livre com segurança e conforto, mantendo-os protegidos dos danos causados pelo sol. 11. Os Jack Russells são fáceis de cuidar Os Jack Russells são cães relativamente fáceis de cuidar devido a sua pelagem curta e baixa necessidade de cuidados de beleza. Sua pelagem curta requer apenas escovação ocasional para remover pelos soltos e manter a pele saudável. Além disso, eles não precisam de banhos frequentes a menos que estejam particularmente sujos, pois tendem a se manter limpos e odorantes. Em termos de saúde, os Jack Russells são geralmente resistentes e não têm muitos problemas de saúde hereditários. No entanto, é importante fornecê-los uma dieta equilibrada, exercício adequado e visitas regulares ao veterinário para garantir seu bem-estar geral. Eles são cães inteligentes e fáceis de treinar, o que facilita a implementação de regras e comandos. No entanto, sua energia e natureza ativa exigem atividades regulares para mantê-los felizes e saudáveis. Com uma abordagem equilibrada e atenção às suas necessidades, os Jack Russells podem ser companheiros maravilhosos e relativamente fáceis de cuidar para aqueles dispostos a oferecer-lhes amor e dedicação. 12. Jack Russells são cães leais e amorosos. Os Jack Russells são conhecidos por sua lealdade inabalável e amor incondicional por seus tutores. Apesar de seu tamanho compacto, esses cães têm corações enormes, transbordando de afeto e devoção. Eles formam laços profundos com suas famílias humanas e estão sempre prontos para oferecer conforto e companheirismo. Sua lealdade é evidente em sua disposição de proteger e defender aqueles que amam, tornando-os excelentes cães de guarda e companheiros de confiança. Além disso, os Jack Russells são extremamente carinhosos, adorando passar tempo ao lado de seus tutores, seja relaxando no sofá ou se aventurando ao ar livre. Sua natureza amorosa se estende até mesmo a outros animais de estimação da casa, tornando-os membros valiosos de qualquer família. Com sua disposição alegre e coração amoroso, os Jack Russells são verdadeiros tesouros que trazem alegria e amor infinitos aos lares que habitam. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal Conhecedor dos Animais, deixe o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Conta pra gente, você já sabia dessas características dos Jack Russells? E até a próxima, conhecedores e conhecedoras!